J.K.F.X, é o brabo da putaria A partir de agora, ouça, pode, 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 chato Ela falou com a papela inteira, que tá louca e toda aberta Ela falou com o desfato no zap, que o desfato que eu falo com ela Sabia que eu sei falar, hoje a tropa de perna safada Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela segue na cara Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Pouco, pouco, pouco no porteiro Pouco, pouco, pouco no porteiro Você tá falando que a tropa de perna é dentro do maneiro Pouco, pouco, vem no seu porteiro Pouco, pouco, pouco no porteiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Minha ex tá boladona, porque me viu no pega Minha ex tá boladona, porque me viu no pega Eu bem louco, chapado, doidão de cabela Eu bem louco, chapado, doidão de madela Bagulho tá gostoso, eu vou tacar na migatela Parei de iludir, e já me supelei Mas a bunda do caralho, só sabe falar de beijo Mas a bunda do caralho, só sabe falar de beijo Quem cê tá vagabundo, comentei numa bomba